E simbora balançar com Zezinho, garoto do forró Simbora Rony, estúdio RBR, posições, gravando tudo aí Zezinho, garoto do forró Eu tô chegando no forró, chega e vem pra cá Agarra uma morena e bota ela pra dançar Chegando no forró, chega e vem pra cá Na pegada do garoto você vai se amarrar Galera animada vai subir o poeirão No chiado do chinelo a galera sai do chão Galera animada vai subir o poeirão No chiado do chinelo a galera sai do chão Chama a galera que o piseiro começou Agarra uma morena e dança aí que eu quero ver Chama a galera que o piseiro começou Digue, 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 digue Agarra uma loirinha e dança aí que eu quero ver Eu tô chegando no forró, chega e vem pra cá Agarra uma morena e bota ela pra dançar Tô chegando no forró, chega e vem pra cá Na pegada do garoto você vai se amarrar Galera animada vai subir o poeirão No chiado do chinelo a galera sai do chão Galera animada vai subir o poeirão Chiado do chinelo a galera sai do chão Chama a galera que o piseiro começou Digue, 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 digue Agarra uma morena e dança aí que eu quero ver Chama a galera que o piseiro começou Digue, 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 digue Agarra uma loirinha e dança aí que eu quero ver Simbora balança aí, simbora balança Simbora balança Com Zezinho, garoto do forró, gravando seu volume 2 Simbora Ronei, estúdio RBF Produções Vamos balança pra roça, simbora Com Zezinho, garoto do forró Ó, nós chegando, nós chegando no forró Pode crer que eu vou, vou encontrar um amor Pode crer que eu vou, vou tomar um, dois, goró Pode crer que eu vou, hoje eu não vou ficar só Pode crer que não Pega ela de jeito que ela gosta Bota a parrela com chão com coxa Olha uma bolada nessa moça Quando desce até o chão Hoje eu vou embora com ela Ela tá na minha, eu tô na dela É perigate com carinha de donzela Essa eu não perco não Tô nós chegando, nós chegando no forró Pode crer que eu vou, vou encontrar um amor Pode crer que eu vou, vou tomar um, dois, goró Pode crer que eu vou, hoje eu não vou ficar só Pode crer que não Pega ela de jeito que ela gosta Bota a parrela com chão com coxa Olha uma bolada nessa moça Quando desce até o chão Hoje eu vou embora com ela Ela tá na minha, eu tô na dela É perigate com carinha de donzela Essa eu não perco não Zezezezinho, o garoto do horror Além do teu olhar O que mais eu posso ter Se eu não posso te amar O que é que eu vou fazer Bastaria um gesto seu Pra eu abrir meu coração O que é que eu vou fazer Se dói demais essa paixão Amor, meu doce amor Por que fez isso Você deixou Meu mundo triste Eu sem você Eu não sei viver Amor, meu doce amor Por que fez isso Você deixou Meu mundo triste Eu sem você Eu não sei viver Além do teu olhar O que mais eu posso ter Se eu não posso te amar O que é que eu vou fazer Bastaria um gesto seu Pra eu abrir meu coração O que é que eu vou fazer Se dói demais essa paixão Amor, meu doce amor Amor, meu doce amor Por que fez isso Você deixou Meu mundo triste Eu sem você Eu não sei viver Amor, meu doce amor Por que fez isso Você deixou Me deixou Meu mundo triste Eu sem você Eu não sei viver Vaqueirinha do meu coração Volta pra mim Vamo botar banho no chão Correr vaquejada pelo mundo inteiro Não havendo mais do mim Sem sentir seu cheiro Vagueirinha do meu coração Volta pra mim Vamo botar banho no chão Correr vaquejada pelo mundo inteiro Não havendo mais do mim Sem sentir seu cheiro Tudo começou a pouco tempo atrás Tava correndo Tava correndo boi Na vaquejada Era demais Eu leio na minha frente E vi uma morena Logo percebi Que ali era problema Eu vi ela correndo E derrubando o gato Logo percebi Que era você do meu lado A gata mais perfeita Pra derrubar boi Depois fazemos Sem perguntar Como é que foi Vaqueirinha do meu coração Volta pra mim Vamo botar banho no chão Correr vaquejada pelo mundo inteiro Vem tá de volta O sorriso desse vaqueiro Vaqueirinha do meu coração Volta pra mim Vamo botar banho no chão Correr vaquejada pelo mundo inteiro Vem tá de volta O sorriso desse vaqueiro Sem embora balançar Vaqueirinha do meu coração Volta pra mim Vamo botar banho no chão Correr vaquejada pelo mundo inteiro Não aguento mais Vem tá de volta Sem sentir seu cheiro Vaqueirinha do meu coração Volta pra mim Vamo botar banho no chão Correr vaquejada pelo mundo inteiro Não aguento mais Vem tá de volta Sem sentir seu cheiro Tudo começou a pouco tempo atrás Tava correndo boi Na vaquejada Era demais Velei na minha frente E vi uma morena Logo percebi Que ali era problema Eu vi ela correndo E derrubando o gato Logo percebi Quero você do meu lado A gata mais perfeita Pra derrubar Foi Depois fazemos Você pergunta Como é que foi Vaqueirinha do meu coração Volta pra mim Vamo botar banho no chão Correr vaquejada pelo mundo inteiro Vem tá de volta O sorriso desse vaqueiro Vaqueirinha do meu coração Volta pra mim Vamo botar banho no chão Correr vaquejada pelo mundo inteiro Vem tá de volta O sorriso desse vaqueiro Vem tá de volta Meu coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Tô com saudade dela Do abraço dela Vou conversar com ela Pra gente voltar Hoje eu vou na casa dela Vai ser daquele jeito Vou fazer direito É hoje que eu durmo lá Coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez E a galera balançou Meu coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Tô com saudade dela Do abraço dela Vou conversar com ela Pra gente voltar Hoje eu vou na casa dela Vai ser daquele jeito Vou fazer direito É hoje que eu durmo lá Coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Esse embora meu parceiro Edson do Recife E grande compósito dessa música Simbora balançar Eu quero parar de beber Mas não consigo parar Toda vez que eu vejo ela Dá vontade de beber Não consigo esquecer Não consigo esquecer O nome dessa malvada Vou falar o nome dela O nome dela é cachaça Sai de mim cachaça Sai de mim cachaça Sai de mim cachaça Sai de mim malvada Sai de mim cachaça Sai de mim malvada E simbora Ronei Estúdio RBF Produções Gravando tudo aí E simbora balançar Eu quero parar de beber Eu quero parar de beber sair, tá com saudade da minha igreja Sai de mim cachaça Sai de mim cachaça Sai de mim malvada Sai de mim cachaça Sai de mim cachaça Sai de mim cachaça Sai de mim malvada Exercício com o garoto do Zé Ró Exercício com o garoto do Zé Ró E todo mundo dançando mole e malim O véi pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão no meio-dinho E no minuto cê ouviu um cochichado E no agarrado o véi dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu vem com o véi porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu vem com o véi porque sabe o que é que tem E no forró é uma bagunça danada E todo mundo dançando mole e malim O véi pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão no meio-dinho E no minuto cê ouviu um cochichado E no agarrado o véi dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu vem com o véi porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu vem com o véi porque sabe o que é que tem Tu vem com o véi porque sabe o que é que tem Como de costume saí do trabalho Pra tomar uma gelada no bar da Judi Chegando lá eu avistei algum parceiro Famosos pé de cana, secadura e de alambique Minha mulher ligou, eu desliguei Ela retornou, ignorei Mas eu caí das pernas quando eu avistei Minha mulher descobriu o endereço da zona E foi pau, foi lona, saí machucada Boas amigas pra todo lado Minha mulher descobriu o endereço da zona E foi pau, foi lona, saí machucada Boas amigas pra todo lado Como de costume saí do trabalho Pra tomar uma gelada no bar da Judi Chegando lá eu avistei algum parceiro Famosos pé de cana, secadura e de alambique Minha mulher ligou, eu desliguei Ela retornou, ignorei Mas eu caí das pernas quando eu avistei Minha mulher descobriu o endereço da zona E foi pau, foi lona, saí machucada Boas amigas pra todo lado Minha mulher descobriu o endereço da zona E foi pau, foi lona, saí machucada Boas amigas pra todo lado Zezezinho, é garoto do cor Celei o meu cavalo, a comitiva tá chegando Bora pra vaquejada, já estou me preparando Chapéu na cabeça, bota a invocada Galera tá no clima, assim é vaquejada Celei o meu cavalo, a comitiva tá chegando Bora pra vaquejada, já estou me preparando Chapéu na cabeça, bota a invocada Galera tá no clima, assim é vaquejada O meu cavalo tá selado, o arreio tá brilhando Bora, derruba, boi, que o peão já tá chegando O meu cavalo tá selado, o arreio tá brilhando Bora, derruba, boi, que o peão já tá chegando Ei boi, a galera tá gritando Esse peão derruba, boi Ei boi, seu peão de vaquejada Que derruba, boi Ei boi, a galera tá gritando Esse peão derruba, boi Ei boi, seu peão de vaquejada Que derruba, boi E a galera balançou, e a galera balançou Celei o meu cavalo, a comitiva tá chegando Fora pra vaquejada, já estou me preparando Chapéu na cabeça, bota a invacada Galera tá no clima, assim é vaquejada Celei o meu cavalo, a comitiva tá chegando Fora pra vaquejada, já estou me preparando Chapéu na cabeça, bota a invacada Galera tá no clima, assim é vaquejada O meu cavalo tá selado, o arreio tá lheilhando Fora de rua, bambuí, que o peão já tá chegando O meu cavalo tá selado, o arreio tá lheilhando Fora de rua, bambuí, que o peão já tá chegando Ei, bambuí, a galera tá gritando Esse peão de rua, bambuí Ei, bambuí, sou peão de vaquejada Que derruba, bambuí Ei, bambuí, a galera tá gritando Esse peão de rua, bambuí Ei, bambuí, sou peão de vaquejada Que derruba, bambuí Zé Fim, garoto e simbora balançar Mais uma música de minha autoria pra galera curtir Volume 2, simba Só no pisadinho, só no pisadinho Só tem gatinha top balançando de shortinho Só no pisadinho, só no pisadinho Só tem gatinha top balançando de shortinho É dia de festa e eu tô indo pra zoeira Hoje tem forró, eu tô na vagaceira Já mandei o zap e avisei que tô chegando A pegada é essa e eu gravo e balançando É dia de festa e eu tô indo pra zoeira Hoje tem forró, eu tô na vagaceira Já mandei o zap e avisei que tô chegando A pegada é essa e eu gravo e balançando Só no pisadinho, só no pisadinho Só tem gatinha top balançando de shortinho Só no pisadinho, só no pisadinho Só tem gatinha top balançando de shortinho É dia de festa e eu tô indo pra zoeira Hoje tem forró, eu tô na vagaceira Já mandei o zap e avisei que tô chegando A pegada é essa e eu gravo e balançando É dia de festa e eu tô indo pra zoeira Hoje tem forró, eu tô na vagaceira Já mandei o zap e avisei que tô chegando A pegada é essa e eu gravo e balançando Só no pisadinho, só no pisadinho Só tem gatinha top balançando de shortinho Só no pisadinho, só no pisadinho Só tem gatinha top balançando de shortinho E a galera dança Pode avisa minha avó, pode avisa minha avó E hoje eu vou passar a noite inteira no forró Pode avisa minha avó, pode avisa minha avó E hoje eu vou passar a noite inteira no forró Essa noite eu vou sair, vou curtir o batidão Meu chapéu de abalaga, o cinto fibelão Botão de cano comprido, calça de esperponjão Camionete rebaixada, vai cortando o estradão A galera vai em peso nessa festa do São João Pode avisa minha avó, pode avisa minha avó E hoje eu vou passar a noite inteira no forró Pode avisa minha avó, pode avisa minha avó E hoje eu vou passar a noite inteira no forró Pode avisa minha avó, pode avisa minha avó E hoje eu vou passar a noite inteira no forró Pode avisa minha avó, pode avisa minha avó E hoje eu vou passar a noite inteira no forró Essa noite inteira no forró Essa noite eu vou sair, vou curtir o batidão Meu chapéu de abalaga, o cinto fibelão Botão de cano comprido, calça de esperponjão Camionete rebaixada, vai cortando o estradão A galera vai em peso nessa festa do São João Pode avisa minha avó, pode avisa minha avó E hoje eu vou passar a noite inteira no forró Pode avisa minha avó, pode avisa minha avó E hoje eu vou passar a noite inteira no forró Pode avisa minha avó, pode avisa minha avó E hoje eu vou passar a noite inteira no forró É final de semana, vou pra competição Celei o meu cavalo pra botar o boi no chão Peguei pros meus amigos, a farra tá marcada O vaqueiro de luxo vai brilhar na vaquejada É final de semana, vou pra competição Celei o meu cavalo pra botar o boi no chão Peguei pros meus amigos, a farra tá marcada O vaqueiro de luxo vai brilhar na vaquejada Avisa que eu cheguei, eu sou meu paredão Em cima do reboco meu cavalo de um milhão Avisa que eu cheguei, eu sou meu paredão Em cima do reboco meu cavalo de um milhão Ô 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 O banqueiro chegou, arranca a stampa e manda boi Que o banqueiro dá um show É final de semana, vou pra competição Celei o meu cavalo pra botar o boi no chão Liguei pros meus amigos, a farra tá marcada O banqueiro de luxo vai brilhar na vaquejada É final de semana, vou pra competição Celei o meu cavalo pra botar o boi no chão Liguei pros meus amigos, a farra tá marcada O banqueiro de luxo vai brilhar na vaquejada Avisa que eu cheguei, eu sou meu paredão Em cima do reboque o meu cavalo de um milhão Avisa que eu cheguei, eu sou meu paredão Em cima do reboque o meu cavalo de um milhão Oh, o vaqueiro chegou Já pode anunciar meu nome, seu locutor Oh, o vaqueiro chegou Arranca a stampa e manda boi Que o banqueiro dá um show Oh, o vaqueiro chegou Já pode anunciar meu nome, seu locutor Oh, o vaqueiro chegou Arranca a stampa e manda boi Que o banqueiro dá um show E aí E aí E aí Alô meu parceiro Edson do Recife Grande compositor dessa música Simbora dançar forró Não me deixe aqui amor Sofrendo por você Eu não quero te perder Fica aqui comigo amor Só nós dois agarradinhos Nessa cama de casal Até o amanhecer Fazendo mil loucuras De amor Eu e você Você fala que me ama E eu falo que te amo Nessa cama de casal Tudo pode acontecer Você fala que me ama E eu falo que te amo Nessa cama de casal Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Vem comigo amor Vem comigo amor Só nós dois agarradinhos Nessa cama de casal Nessa cama de casal Tudo pode acontecer E eu falo que te amo Nessa cama de casal Tudo pode acontecer E eu falo que te amo Um dia, um dia, um dia 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 Agarrado na novinha, eu vou arrochando o nó A galera tá no clima e bora dançar As novinha tão botando o bumbum pra balançar Elas botam o bumbum pra balançar, balançar Esse forró não tem hora pra parar Elas botam o bumbum pra balançar, balançar Esse forró não tem hora pra acabar O X-16 com o garoto do forró Quando eu chego a mulher ela já encosta Me chama pra dançar porque eu faço com jeitinho É um jeitinho que eu só sei fazer Porque eu faço com carinho Elas querem aprender É uma dança que eu aprendi sozinho Fazer com a morena no salão ou no escurinho É muito fácil, sei que você vai gostar É só pegar um amoreno e chama ela pra dançar É uma dança que eu aprendi sozinho Fazer com a morena no salão ou no escurinho É muito fácil, sei que você vai gostar É só pegar uma morena e chamar ela pra dançar É de ladinho, é de ladinho, é de ladinho É de ladinho e vai, é de ladinho e vai Fito é gostoso, tá ficando bom demais É de ladinho, é de ladinho, é de ladinho e vai É de ladinho e vai Fito é gostoso, tá ficando bom demais Quando eu chego a mulherada já encosta Me chama pra dançar porque eu faço com jeitinho É um jeitinho que eu só sei fazer Porque eu faço com carinho Elas querem aprender É uma dança que eu aprendi sozinho Fazer com a morena no salão ou no escurinho É muito fácil, sei que você vai gostar E só pega uma morena e chama ela pra dançar É uma dança que eu aprendi sozinho Fazer com a morena no salão ou no escurinho É muito fácil, sei que você vai gostar E só pega uma morena e chama ela pra dançar É de ladinho, é de ladinho, é de ladinho, é de ladinho e vai É de ladinho e vai E tá gostoso, tá ficando bom demais É de ladinho, é de ladinho, é de ladinho, é de ladinho e vai É de lado e vem E tão gostoso, tá ficando bom demais O Zé Sr. com o Garoto do Forró Avisa que eu tô chegando, avisa que eu tô doidão A mulherada hoje pira quando eu chegar de carro Avisa que eu tô chegando, avisa que eu tô doidão A mulherada hoje pira quando eu chegar de carro Chegou fim de semana, não vou ficar em casa Hoje é só zoeira, vou cair na balada Só tenho vestido bom, cerveja bem gelada Hoje eu tô de boa, vou curtir com a mulherada Chegou fim de semana, não vou ficar em casa Hoje é só zoeira, vou cair na balada Só tenho vestido bom, cerveja bem gelada Hoje eu tô de boa, vou curtir com a mulherada Avisa que eu tô chegando, avisa que eu tô doidão A mulher anda hoje e tira quando eu cheguei de garrão Avisa que eu tô chegando, avisa que eu tô doidão A mulher anda hoje e tira quando eu cheguei de garrão E chega mais meu parceiro, Rony De novo, novamente, aqui pra fazer essa participação comigo aqui Chega mais, Rony Deixa comigo, Gêzinho, machué Ô, carrançal, né? Que dança, que dança Avisa que eu tô chegando, avisa que eu tô doidão A mulher anda hoje e tira quando eu cheguei de garrão Avisa que eu tô chegando, avisa que eu tô doidão A mulher anda hoje e tira quando eu cheguei de garrão Chegou fim de semana, não vou ficar em casa Vou fazer essa zoeira, vou cair na gandaia Só tem esquina o bom de cerveja gelada Hoje eu tô de boa, eu vou curtir com a mulherada Chegou fim de semana, não vou ficar em casa Vou fazer essa zoeira, vou cair na gandaia Só tem esquina o bom de cerveja gelada Hoje eu tô de boa, eu vou curtir com a mulherada Avisa que eu tô chegando, avisa que eu tô doidão A mulher anda hoje e pira quando eu cheguei de garrão Avisa que eu tô chegando, avisa que eu tô doidão A mulher anda hoje e pira quando eu cheguei de garrão Oh, é a sua, e dança, e dança, e dança Boca já salve Oh, é a sua, e dança, e dança, e dança E dança, e dança